Olá, curiosos do canal Game Consciência, sou eu, Guilherme Castro, e mais um vídeo aqui para você, dessa vez trazendo um jogo novo aqui no canal, Autonauts, é isso aí, não é tão novo, eu já trouxe alguns episódios dele, mas dessa vez eu quero ver o que tem de novo nas atualizações, esse jogo que está na versão pré, 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 alfa, como diz assim no site, está na versão 21.2, e o que é legal que o jogo é de graça, é de graça, cara, é de graça, o link está na descrição, se você quiser baixar, brincar e divertir, vamos lá brincar nesse jogo, é um jogo que envolve praticamente automação e um pouquinho de programação, galera, é muito bacana esse joguinho, muito bacana, ele é meio pixelado, meio voxels aqui, mas é bem leve o jogo também, muito leve, 35 MB, 35 MB, e o objetivo dele, pelo que eu entendi, é você melhorar a vida do programa, pessoal que mora ao redor aqui, vocês vão perceber que tem tipo uns bebês, uns bebezes, olha só, tem a carinha do povo, a gente tem que fazer esse pessoal feliz, e para isso, a gente precisa automatizar algumas coisas, olha só, a vaca, é porco, ah, isso é um porquinho, é um porquinho, então eu estou aqui explorando o mapa, e tem uns bebezinhos aqui, que eles estão meio tristes, e para aí que vem a função de você automatizar alguns processos, para poder fazer comida, será? Provavelmente sim, é, vamos lá, vamos começar, é um jogo com base em craft também, então, eu estou só explorando o mapa mesmo aqui, para revelar o que tem ao redor, para a gente já saber algumas coisas, é um jogo que é baseado em craft, e, como todo mundo sabe, craft você tem que construir as suas coisas com ferramentas mais primitivas, você vai elaborando, fazendo outras máquinas, e aí vai, Então, vamos pegar esse stick, e vamos pegar esse stone, e a gente pode fazer um crude axe, um machado, e a partir desse machado, a gente pode o que? Cortar algumas coisas, então a gente fez o nosso crude axe, e agora a gente pode cortar algumas árvores, olha que legal, O que é legal, o que é legal, gente, nesse, não é legal não, né, o problema é o seguinte, nesse jogo não tem trilha, então eu estou tocando uma trilhazinha aqui, de fundo, é, para poder, para deixar ambientalizar mais, né, para não deixar o jogo muito monótono, monótono, isso aí, e aí, vamos lá, o que vai acontecer? A gente vai cortar algumas árvores, e a partir disso, a gente acessa o nosso menu, e a gente pode construir muitas coisas, gente, nossa, tem muito tempo que eu não vi esse jogo, e mudou, cara, o menu, está bem diferente, a gente tem um storage, temos um workshop, que serve para a gente cortar algumas coisas, tem, olha só, tem até fornalha, cara, furnace, olha que legal, cara, está muito diferente, tem comida que a gente pode fazer, research, pesquisa, olha, cara, dá para fazer casa, decoração, É, o jogo deu uma melhorada, viu, deu uma boa melhorada, e isso, por que, por que que chama automation o jogo? Porque a gente vai automatizar alguns processos, é isso mesmo, a gente cria alguns robôs, que eles vão fazer as tarefas que a gente já faz naturalmente, beleza? Então, vamos lá, vamos procurar aqui, é, um simple flooring, sand storage, é, onde está o simple flooring? Aqui, simple flooring, isso, vamos colocar ele aqui, por que é nesse ambiente, que a gente constrói, deixa eu colocar um outro aqui, eu tenho que pegar aquela pedra, né? Tá, então, vou colocar outro aqui, e ali, ali deixa, beleza, é, porque é nesse simple flooring, que a gente constrói os nossos equipamentos, ele tem que estar sobre uma superfície sólida, é, não que aqui, a, né, a graminha não seja sólida, mas, tem que ser uma superfície sólida, vamos pegar um log, não, não era isso, rapaz, aqui era só para pegar, cara, peraí, como é que acessa mais, aí, está aqui o inventário, beleza, Vamos guardar, o crude axe, pega um log, e joga um log lá, não é isso? Com o botão direito, isso, então, com o botão esquerdo, eu venho, pego um log, isso, e com o direito, eu deixo um log lá, beleza, construímos agora o nosso simple flooring, isso aqui é um plank, né, o plank é a nossa tábua, a nossa tábuazinha aí, então, construímos um simple flooring, agora, nós temos que fazer mais outros aqui, né, para poder deixar o ambiente um pouquinho mais, Vamos lá cortar, como é que eu posso equipar isso aqui com esquerdo, corretamente, vamos cortar algumas árvores, o problema de cortar árvore, gente, é porque ela dá essa semente, e o problema da semente é que ela some, e o que faz as árvores, vamos pensar assim, né, procriarem, né, terem mais árvores, a gente tem que plantar semente, né, óbvio, então, a gente tem que dar um jeito de não destruir tanta árvore para não acabar, não desmatar demais, né, Então, beleza, construímos dois simple flooring, o que vai acontecer? A gente vai ter que construir agora um crowd bench, então, vamos aqui num crowd bench, que seria, ah, crowd bench sound, isso, ó, aqui tá, é, eu terei que construir, tem como rodar? Ó, tem como eu rodar isso aqui, cara, não, mas não, eu não quero colocar, eu quero colocar mais ali, tá, vamos pegar mais alguns logs aqui, isso, joga um log ali, E pega outro log aqui, isso, ó, boa, pega um log aqui, deixa um log lá, isso, ó, agora nós vamos construir o nosso crowd bench sound, que seria uma espécie de serralheria, né, vamos aqui, crowd bench sound, colocamos uma aqui, e sai, e o que a gente precisa aqui? Nós precisamos de duas logs, quatro planks, que a gente já fez, então vamos equipar o nosso machado agora, agora a gente pode cortar as arvorezinhas, não queria não, mas não temos escolha. Boa, nossa senhora, hein, o negócio aqui é meio agressivo, então dá pra ver aqui, ó, dois logs, quatro planks, então, dois logs, e a gente vai cortar mais um aqui, isto, e daqui a gente já corta mais um log, isto, ó, beleza, vamos guardar essa ferramenta, o machado já tá se desfazendo, então, dá pra pegar dois logs? Não dá, é muito pesado, tá, vamos deixar o log lá, é, no plank dá pra pegar mais um plank, ó, isso, ó, no plank dá pra pegar, acho que até quatro, quatro planks, boa, aí deixa o plank lá, beleza, um, dois, tem que ficar clicando pra deixar, aí, pega mais um log, log, e agora temos uma stone aqui, essa stone que tava atrapalhando a gente, isto, ó, agora temos o nosso crowd bench sound, uma espécie de serralheria, né, cara, mas o engraçado é que isso aqui não é redondo, né, é quadrado, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa muito errada, beleza, então, o que vai acontecer agora? Nós vamos fazer o que? A automação funciona como? A gente pode fazer num processo só, a gente vai aproveitar mais, vamos pegar, ah, esse log que tá aqui, porque eu não quero destruir essas árvores, e nós vamos colocar aqui, ó, vamos colocar na bench, um, dois, três, olha, quatro, olha que beleza, você viu que quando a gente fazia com o machado, a gente produzia só duas planks, então, utilizando o nosso crowd bench sound, é, a gente produz quatro, então, a gente tem muito mais eficiência pra produzir as tábuas utilizando o nosso crowd bench sound, né, então, essa é uma das vantagens, agora vamos colocar um work assembly, vamos achar esse work assembly aqui, deve estar no storage, não, caramba, cara, o jogo ficou muito diferente, work assembly, deve ser aqui, né, station, nossa, tá muito diferente, aqui, ó, worker assembler, isto, ó, vou ter que construir, tá, vou ter que construir mais um floor aqui, vamos equipar, é, eu acho que tem como eu fazer uma tábua, peraí, vamos ver, eu lembro que tinha isso, né, vamos pegar um stick aqui, ó, pega um stick, e agora a gente precisa de outra pedra, onde que tem uma pedra aqui, ó, tem umas pedrinhas aqui, vamos lá pegar, quero fazer uma pá, porque aí eu quero plantar essas árvores, porque, ó, tá sumindo essas sementes, vai, pega aqui, peraí, guarda, isso, isso, ó, boa, agora sim, agora eu tenho uma pá, agora eu posso usar a pá para a gente pegar, cavar, quer ver, ó, cavou um buraco, cavou aqui, mais outro aqui, boa, agora vamos utilizar o nosso axe aqui, ó, vocês vão entender o que vai acontecer, boa, pega a semente, e planta aqui, ó, boa, bom que está produzindo duas sementes, então agora a gente já tem uma espécie de, é, reciclagem aqui, né, então vai ficar uma produção contínua, boa, pega aqui, não tem como eu pegar, não, tem que tirar da mão, beleza, esse aqui só veio uma, só, aí, já está começando até a crescer as árvores, beleza, o que mais que tem ali, log, stick, beleza, vamos pegar essas logs aqui, temos duas, então, simple flowing, vamos lá, storage, workshop, simple flowing, e aqui, ah, isso aí, não, o jogo deu uma mudada boa, gente, ae, simple flowing, vamos fazer um simple flowing, vamos pegar mais outra log, e vamos colocar lá e vamos construir a nossa worker assembler, beleza, worker assembler, cadê você, worker assembler, aqui, ó, worker assembler, ih, rapaz, eu nem precisava do simple flowing, ih, eu achei que precisava, então, beleza, menos mal, né, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar um worker assembler aqui, o que que precisa para o worker assembler, dois logs, que eu já utilizei para cá, ah, dois planks, então, vamos lá, isso, coloca aqui, coloca aqui, então, a gente vai pegar o plank, e, o que que vai acontecer, vamos jogar aqui no crudband, e vamos transformar ele em pole, olha o que que vai acontecer, ó, selecionamos pole, vamos transformar agora em espécies de gravetos, então, já ficou a lógica aí, né, o que que acontece, eu pego um log, transformo em plank, e do plank, eu transformo em pole, ah, é isso aí, vamos aqui, crujaxi, boa, pegou, fatiou, passou, pronto, eu preciso de dois logs, né, dois logs, o que que é isso, o cara tá xingando ali, o que que rolou, ah, é porque destruiu, tá, vamos colocar isso aqui, tá, vamos cavar aqui, e cava aqui, pronto, menininha feliz, né, nem sei se é uma menininha, planta, aqui utiliza de novo, vamos cavar aqui, pra gente plantar, né, então, o que que vai acontecer, ainda não chegou a parte da automação, né, o que é engraçado, mas, logo, logo, vocês vão perceber que a gente vai utilizar esse nosso Worker Assembly pra construir robôs, e os robôs vão fazer as tarefas que a gente tá fazendo aqui, pra automatizar, isso lembra muito um joguinho aí, pra quem não conhece, é, Factório, então, Factório tem mais ou menos essa mesma ideia, né, ah, eu queria ver essa mina, uma hora ou outra, esse trem vai acabar, tá chegando lá, é meio engraçadinho como eles andam, né, Machado, boa, vamos cortar, podia cortar até aquela ali, mas vamos cortar aqui, ó, preciso de mais um log, né, isto, boa, isto, nossa senhora, é muito engraçado esse bichinho batendo aqui a animação, aí, deixa eu cavar, pra gente aproveitar, eu tô cavando com espaço aqui, pra não ficar muito cheio de árvore, ok, pega a semente, planta a semente, pega a semente, planta a semente, é, pega o log também, né, não é só a semente, isso, joga o log lá, boa, construiu? Construiu, ok, vamos lá, agora que vem a parte legal do jogo, galera, é o seguinte, a gente tem o nosso Worker Bot, e nós temos um Basic Worker Bot, e temos um Steam Worker Bot, ou seja, ó, tem até o Beacon aqui, legal, tem um Crude Dat Storage, caramba, o jogo mudou muito, vamos aqui nesse Crude Work Bot, o que a gente precisa pra fazer um? A gente precisa de um, é, quatro planks, e, o que mais? E quatro poles, vamos pegar essa plank aqui, vamos soltar ela aqui, já transforma em pole, e agora a gente precisa, ah, produzir mais plank, não, aí, isso, joga aqui, vai produzir plank, acho que a gente pode pegar só quatro coisas na mão, isso, um, dois, três, quatro, boa, vamos pegar plank, e vamos colocar plank, pronto, agora a gente precisa fazer uma Crude Gear, o que que é essa Crude Gear? É, ela é uma espécie, né, cês, opa, opa, achei que o jogo tinha crachada, tá, ele voltou de volta, porque eu acho que era aqui que fazia, né, porque a gente tem que fazer uma Crude Gear, pra, é uma espécie de uma roda quadrada, né, é, a gente vai precisar, então, fazer uma Basic Workbench, aqui, ó, Então, uma Basic Workbench, vamos pegá-la aqui no E, Workshop, temos a Crude Bench, Basic Workbench, ah, eu vou soltar esse espaço aqui, e pra fazer ela, ah, não, é só uma, cancela, como é que eu cancelo? Eu quero apagar, ahá, olha, o jogo até tá melhor, hein, tá, pra fazer a Basic Workbench, a gente precisa de dois logs, dois logs, dois pole, então, tem um pole aqui, pole, aí, vai, soltou o pole ali, você nem pegou o pole, aí, solta o pole aqui, pera aí, velho, aqui, é isso, ó, pronto, vamos pegar os logs, onde tem log, não, tem que pegar o machado, isso, ah, ele já até cresceu, aí, dois logs, é até demorado pra poder cavar isso aqui, pronto, vamos cavar aqui também, pra aproveitar o lance, aqui, aqui, como a gente vai ter quatro sementes, cinco sementes, ou, então, já tá melhorando o esquema das árvores aqui, vamos pegar essas sementes, vamos pegar as quatro, opa, legal, então, uma aqui, outra aqui, outra aqui, pega essa aqui, e a gente já vai na sequência, pronto, log, não dá pra pegar dois logs, eu esqueci, a log é muito pesada, esse carinha aqui, você tá exigindo demais, né, pronto, joga log lá, e fica faltando só stone, onde é que tem stone aqui, é lá em cima mesmo, não tem outro lugar, ah, se bem que tinha aqui, né, eu que tô dando bobeira de ir mais longe, vamos pegar já as quatro, que aí a gente já deixa as stones aqui, que eu acho que eu não sei o que que vai precisar pra fazer, a, a nossa, crude gear, né, a nossa roda, a roda quadrada, onde tá você, crude gear, tá aqui, a gente precisa de uma plank, ah, ok, então, uma plank, solta a plank aqui, temos a crude gear, vou ter que fazer mais outra plank, então, vamos equipar aqui o nosso, isso, machado, machado, beleza, põe a pá, isto, aqui também, tá, vamos tirar isso aqui, agora a gente pega log, solta lá no bench cell, plank, tá selecionado, temos as planks agora, vamos colocar aqui no worker assembly, um, dois, três, quatro, agora pole, a gente vai ter que fazer mais um pole aqui, tá, pole, pronto, um, dois, três, quatro, solta lá no worker assembly, beleza, crude gear, e, tcharam, temos um work bot, CB, CB, 00, 00, 00, 01, legal, cara, legal, então, como é que funciona agora a parte legal da automação, é o seguinte, a automação nesse jogo, eu tenho que pegar o robô, e fazer as ordens que eu gostaria que ele fizesse, então, vamos largar ele aqui, eu tenho que, peraí, calma, aí, onde é que é o apito, F, caramba, eu esqueci qual que é o apito, velho, aí, é o espaço, ah, era o espaço, eu estava tentando lembrar, então, vamos lá, vamos por partes, como diz o Jack Stripador, vamos fazer um stone aqui, vamos pegar um, cadê, um stick, um graveto, e vamos fazer um machado, beleza, a gente vai deixar, o machado aqui, beleza, deixamos o machado aqui, a gente vai falar com o work bot, aqui, vamos lá, opa, tudo bem, work bot, então, aqui, é a memória do cara, é o cérebro do nosso robozinho, CB0001, o crude work bot, então, aqui a gente vai colocar, o que ele tem que fazer, então, começa as coisas agora, não, não inventar, eu quero isso, record, então, vamos lá, o que ele vai pegar, ele vai pegar a crude ax, ele vai vir aqui, e vai cortar uma pine tree, não, eu fiz errado, com o botão esquerdo, isso, boa, eu fiz errado, aqui, isso, agora sim, vamos lá, comigo, pensa comigo, move não, isso, ele pega uma crude ax, é com o botão esquerdo, aí, pega uma crude ax, e corta uma árvore, não, fiz errado de novo, calma, ele está olhando para a gente, solta aqui, libera, isso, pega uma crude ax, e corta uma árvore, agora, porque com o botão esquerdo, aí, pronto, aí, agora sim, a gente vai colocar as condições, as instruções, ou seja, ele vai ter que, control, movement, item, cyclor, isso, está aqui, então, ele vai pegar, e aqui, não, onde é que a gente colocava, repeat, aqui, isso, então, aí, pronto, então, ele vai repetir, vamos lá, vamos entender agora, como é que funciona a lógica, ele vai procurar um crude ax próximo, ele vai mover até o crude ax, vai pegar a crude ax, e quando ele tiver a crude ax, até que as mãos dele fiquem vazias, né, ele vai procurar um pine tree, um pinheiro, vai mover até lá, e vai usar o item, ele vai quebrar o negócio, então, vamos dar o play, e vamos ver se ele vai fazer a parada, ele veio, pegou, ele veio, procurou um pine tree, e derrubou a árvore, isso, é a automação, rapaz, olha só, cara, esse jogo é magnífico, ai, ai, mas então, gente, é isso aí, não tem como eu pausar o jogo, espero que vocês tenham gostado desse jogo, se vocês quiserem ver mais episódios, porque esse jogo dá para você fazer muita coisa legal, sem dúvida, deixe o seu like aí, pede nos comentários, participa para eu saber, se vocês estão curtindo os vídeos aqui no canal, e é isso aí, muito obrigado pela sua presença, e dê uma olhada nos outros vídeos aí no canal, beleza, um abraço para você, até mais, tchau, tchau,